Peraí, aquele é o Thor? Minha nossa, Thor! Mas de onde raio você veio? Estava ajudando o povo quando uma chuva de peças de metal começou a cair dos céus. É incrivelmente bom te ver. Posso abarro um pouquinho, né? Não importa, ele tá aqui agora. Então o Deus falso retorna. Por quê? Você fez o que deveria ter feito, Thor. Renunciou ao seu poder. Deveria ter ficado esquecido. Nunca. Não vou amortar esse período. Onde você se esconde, doutor? Não pode me enfrentar? Tome em conta. Eu estou por toda parte. A nova equipe! Tá certo, vamos lá! Como nos velhos tempos Parece que ele sentiu minha falta também A aeronave está aí e ele se aproximando Estou vendo ele Cuida daquele A mala, tudo bem? Tudo? Não Eu estou indo Hulk, você dá conta? O que são essas coisas? Estão perfurando a cabine? Invenções do Ternaton para derrubar o Quimera Divertidas, né? São resistentes Não dá para negar Forças da IEM atacando a sala de máquinas Vai lá para baixo, Tony Garoto, vem comigo É pra já Posso perguntar quem é a criança? A gente explica depois, relaxa, ela dá conta O Quimera continua perdendo altitude Thor, pode segurar ele com o vento? Isso partiria a aeronave ao meio E aí E aí E aí E aí E aí Você marcou o Capitão André de Capitão, que ele mais sucumbirá ao seu martelo. Ah, fale-se! Como ele pode fazer isso? O John King aprendeu uns truques novos desde que você sumiu. Controlando a navegação, mas os motores não respondem. Pensa positivo, Nath. Tenta agilizar isso aí, Thor. Bom sonho, galera. A gente está perdendo o posto. Que rápido! Espere aí. É isso que o Turnerton quer? Nós é que somos os terroristas nessa experiência I.M. Eu não vou deixar. O Quimera não vai cair. De novo, não. Eu tenho o Turnerton se dirigindo na cabine de comando. Eu já estou muito ocupada. Deixa comigo. Ótimo. Os subsistemas de segurança voltaram a operar. Está funcionando. Consegue acionar o isolamento? Eu já estou cuidando disso. De um jeito ou de outro, esta nave vai cair. Ele está desesperado. Ele sabe que a gente tem provas e não se pode eliminar ele. Prova, Sofia. Vamos deixar para fofocar quando o nosso ex-coleguinha não estiver ouvindo, Nath. Não, não. Podem continuar. Eu estou agora no meu comércio. Como é que está indo com os setas? Eles são fomináveis. Ou talvez você esteja meio enferrujado. Tony, relaxa aí. Tenha uma última carta na manga, Avengers. Eu cuidarei do Maior Sons. Mas você não precisa. A ideia é justamente essa. Pessoal, o Kimera não vai aguentar isso por muito tempo. Eles fizeram o maior estrago na sala de máquina. David, não faça isso. Vocês não me deram a escolha. Vocês não me deram o escolher. E esse escudo deve ser familiar para você. Muito criativo. O estrago já foi feito, Avengers. Ninguém jamais vai ser. Tamala, Tony, estamos tentando reiniciar os motores, mas não tem energia suficiente. Estamos sem tempo, se preparem para o impacto. Ei, Deus do Trovão, manda ver! Para trás de mim. Agora! Vem com tudo! Continua! Está funcionando! Para cima! Vocês perderam completamente o juízo? Ah... Meu filho pródigo retorna. Vocês quase destruíram Manhattan inteira! Como aí, Deusinho? Onde você estava quando o mundo virou de cabeça para baixo? Lidando com as minhas falhas, não cometendo outras... Está bom, está bom, está bom, está bom, está bom. Todo mundo só... Respira fundo. Nosso plano era acabar com a experiência I.M. Mostrar para o mundo que o Tarton estava aprontando. Que todo esse... Poder dos Adaptoides vem da tortura desses inumanos. Eles são expostos a quantidades quase letais de Terrigem Negro. E esse é só o primeiro passo. O George está se preparando para a guerra. E o pior é que... A Kamala encontrou... Evidências que podem mostrar... O que realmente aconteceu com o Steve. Oi. Todo herói começa de algum lugar. Você lembra de mim? Sim. Mostre-me essa filmagem. George? Já acabou? Decodifiquei a criptografia, então há mais para ver. George! Temos que desligar o reator. Está nos puxando para a fonte de calor. Eu entendi, mas não é possível desativar o cristal. Então sai daqui. E tranque a porta. O quê? George, vá. Não. Isso não pode estar certo. Vá para a cabine de comando. O quê? Saia daqui agora! Não, 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 Capitão. O que está fazendo? Não, 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 não! O que está fazendo? Para com isso. Espere! Não! O Capitão destruiu o reator. Ele devia ter um motivo. Por quê? Centenas de pessoas foram infectadas. Pessoas morreram, Nath. Vai com calma. É nossa responsabilidade, Tony. Ah, olha aí o Bruce que eu conheço. Jogando todo mundo na fogueira, não é? Então não é hora disso. Não, tudo bem, Nath. Ele estava tentando fazer isso desde que foi na Acres Dourados. Não estava? A culpa é nossa. De todos nós. Como você não entende? É, o que eu entendi é que você acredita mesmo em toda aquela baboseira da audiência. Eu acredito que a gente é perigoso. Acha mesmo que o mundo fica melhor sem a gente? Sim. Tô fora. Vocês continuam os mesmos. Olha pra ela. Ela não pode ser consertada. Ela não pode ser curada. Eu fiz os experimentos. Eu verifiquei o DNA dela várias e várias e várias vezes. Você e eu, juntos, criamos a doença perfeita. Não, na verdade, eu dou conta do serviço. Eu tomo as decisões difíceis. Não. Eu fico do lado das pessoas que me tornaram o que eu sou. Eu tô avisando-o. Olha, Bruce. Tá nervosinha? Não. Esse sempre foi o seu problema. Fugir de quem você é. Do que você é. É por isso que a Mônica te fez de gato e sapato. Só tô concordando com você, grandão. Aquele Bennett é um covarde. Ai, não faz isso não. É exatamente o que o Tarleton quer. Eu ficaria fora dessa, garota. Tá ficando velho, cara? Tô... 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 Que alívio. Sem provas, não tem esperança. Mas eu não posso só desistir. Isso não pode ficar assim. O inimigo é A e M. Eu queria que o Borossilton entendessem isso. Parece que os caras da SHIELD fizeram o possível pra conter eles. Pelo menos alguém sabe qual é a prioridade. Ah, amassada. O Bruce estava bem irritado mesmo. E aí Ok. Filmagem do interrogatório. Tem que ter uma pista em algum lugar. Deixa adivinhar. Está planejando uma grande revelação no lançamento dos Adaptoids. Vai, Mônica. Me conta alguma coisa. Pode revirar o planeta. Não o encontrará no seu laboratório. Os Adaptoids serão lançados, Bruce. Salvar o mundo requer sacrifício. Isso é inútil. Eu só queria falar com o meu pai. Chamando Yusuf Kam. Não, 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 Jarvis. Eu só queria... Alô? Beta, é você? Kamara, se você está aí... Tô com tanta saudade. Olha, eu não tô bravo. Só quero que você volte pra casa. Desculpa. Eu não devia ter falado pra você esconder os seus poderes. Talvez tenha ficado... Assustada e um pouco insegura. Mas entenda, o mais importante é ser você mesma. Te amo, Beta. Te amo, Beta. 엔çao! Os Adaptoids serão lançados. Pode revirar o planeta. você não encontrará nosso laboratório pode revirar o planeta não encontrará nosso laboratório pode revirar o planeta você não revirar o planeta revirar o planeta é isso é claro o satélite o satélite se estiverem me ouvindo acho que encontrei uma pista olha sei que pisei na bola eu queria tanto culpar a a e me pelo que aconteceu comigo no dia a que eu fiquei cega mas o cap deve ter tido um bom motivo para fazer o que fez eu tenho certeza as pessoas as pessoas confiam nos avengers não só por causa dos poderes legais mas mas porque não importa o quão ruim as coisas fiquem ou o quanto vocês discutam vocês sempre ficam juntos vocês não vim as diferenças são o maior superpoder de vocês eu era só uma garota estranha de jersey que não se enturmava mas vocês viram quem eu era de verdade vocês me acolheram ainda tem um vilão por aí que quer ferir o mundo mas a gente pode impedir bom não é uma coisa que você é e é o que você faz desculpa eu não devia ter dito eu entendo eu entendo eu entendo eu entendo é onde tu disse a ocorros olha eu não sou bom com desculpas então Então, eu também. Ótimo. Bem, então, achou alguma pista? É, na entrevista. Escutem. Pode revirar o planeta. Não encontrará nosso laboratório. Ok. A Mônica está certa. O laboratório não está na Terra. Eu não entendi. Tá legal. Quando eu fui capturada, a Mônica e o Tarleton discutiram. O Tarleton teve que sair da sala. Então, a Mônica acessou as coordenadas desse satélite chamado Ambrosia. Ambrosia? Esse era o projeto de pesquisa biomédica da SHIELD. A I.M. deve ter adquirido ele na fusão. Parece um ótimo lugar pra esconder provas com experimentos inumanos, não é? Pra quem quer estudar a estrutura celular dos inumanos... A Gravedade Zero é perfeita pra isso. Bom trabalho. Ok. Então sabemos pra onde ir, mas precisamos de um jeito pra chegar lá. Projeto está buste, senhor. Se me lembro bem, foi abandonado porque não gerava aceleração suficiente nos propulsores. É, não precisa incomodar todo mundo com os detalhes. Isso era antes de eu ter acesso ao senhor, na Nicolina. Javis, diga pro Pino. Temos que achar uma forma de chegar nesse laboratório espacial. E ele é o único que pode nos ajudar. Tchau. 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 Obrigado.